Senhor presidente, senhores deputados, bom dia a todos. E é uma satisfação muito grande estar hoje, estar aqui nesta casa, comemorando há 181 anos de existência da Polícia Militar no nosso Estado. E o PROERDE também ainda, que é uma grande satisfação, foi a criação ainda na gestão do deputado Coutrin. Nós plantamos a semente naquela época, em Santinês, a primeira turma, que foi um projeto que veio para o Rio de Janeiro, de outro país, e nós gostamos na época, e foi trazido para Santinês com experiência. Plantamos a semente e ela germinou. Isso é que é importante hoje, está se falando nesse assunto com satisfação, e as árvores crescendo e germinando, isso é importante. Agora eu, ainda há pouco, foi lida aí a nossa proposta de emenda à Constituição, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 33 da Constituição do Estado do Maranhão, para estabelecer a obrigação dos secretários de Estado a comparecer semestralmente à comissão permanente da Assembleia ou ao plenário da Casa, para que os secretários possam prestar contas à Assembleia Legislativa das suas atividades semestralmente. Isso é muito importante, porque tanto os deputados, quanto a população, vão tomar conhecimento daquilo que está sendo feito em cada pasta. Isso é muito importante para que a população possa acompanhar. E nós, em caminhão, já pedimos a assinatura dos colegas, hoje nós temos 29 assinaturas, todos os colegas assinaram, não houve nenhuma recusa, nem governo e nem oposição, e já foi dado entrada e esperamos que seja aprovada e que, com certeza, quem vai ganhar com este dispositivo é a população do nosso Estado, que vai, assim, acompanhar, poder acompanhar a cada seis meses o que cada secretário está fazendo na sua pasta. Agora, recentemente, nós estamos acompanhando, no caso do IDAC, que eu acredito que ninguém falou no assunto, nem governo, nem oposição, mas eu dizia que, quando foram construídos aqueles 70 e poucos hospitais, ia ter um problema de diversos governos futuros, 10 a 20, 30 anos, que é quase impossível qualquer governo manter 72 e poucos hospitais funcionando no Estado, terceirizado. É humanamente impossível. Vai ter problema este e vai ter problemas futuros. São problemas que, quando implantaram essa construção, esse projeto, eu digo, olha, não vai dar certo. Não se tem, o Estado não tem como manter 70 e poucos hospitais terceirizados. É humanamente impossível. Hospitais de 20 e 50 leitos. Aqui eu quero fazer referência à Caruta Pera. Caruta Pera, nós temos hospitais de 50 leitos que tem 28 anos de existência. é um hospital, um dos primeiros construídos, que ele atende toda aquela população daquela região. E eu tenho absurda certeza que o governador Právio Dino não vai entregar esse hospital e nem outros para as prefeituras de 50 leitos, que toda a gente sabe que vai quebrar. Não tem hoje no Estado nenhuma prefeitura que tenha condições de manter um hospital de 50 leitos no Estado do Maranhão. Não tem nenhuma prefeitura que tenha condições de manter um hospital de 50 leitos. E lá, o de Caruta Pera, eu tomei conhecimento, eu não sei se tem, que a prefeitura que eu queria assumir. seria o maior crime, seria um crime de genocídio se o governador autorizasse um fato dessas, eu vou entregar para uma prefeitura o hospital de Caruta Pera, porque é um hospital que tem 28 anos de existência e presta atendimento há muitos anos, há 28 anos, há mais de 10, 15 municípios ali naquelas possibilidades. E é um dos poucos hospitais que funciona no centro de área, porque os métodos daquela região praticamente todos moram no município. Isso aí é um fato inédito no Estado do Maranhão. Para concluir, senhor presidente, então eu, com relação ao IDAC, que eu falei, eu aqui não estou dizendo que ele está certo ou está errado, eu não conheço o fato. Eu não sei como é que funciona, como é que funcionam esses oscípios. Eu sempre fui contra, mas eu não sei o funcionamento. Mas eu não entro num método que eu não conheço. mas o que eu fiquei preocupado é com a exposição das pessoas. Eu via nos blogs, tem um blog que eu olhei ontem, o que que dizia? Zé Aragão do IDAC, com o uniforme de detemplo do complexo penitenciário. E ali está a foto da pessoa com o presidiário. Isso está ocorrendo no Maranhão e no Brasil. E nós não podemos deixar que fatos dessa natureza fiquem como regra. se ele praticou o crime, ele é presidente de um partido que representa o país. Aí bota a pessoa como foto de presidiário. A penitenciária não tem esse poder para mandar para a imprensa. Nem essa daqui, nenhuma do Brasil. Para demoralizar as pessoas publicamente. A pessoa, se tem algum crime, ele vai cumprir na forma da lei em espécie. Agora, desmoralizar publicamente a Constituição proíbe. Isto não é correto. Porque essa pessoa, ele tem filho, ele tem neto, ele tem irmão, ele tem mulher, tem amigos. E ainda é um fato que nem condenado foi. Ele está preso sob uma medida cautelar. e muitas das pessoas ficam com medo de falar. Mas eu não estou defendendo, o senhor agora, eu estou defendendo é a maneira da exposição da ridicularização. De colocar o ser humano a uma situação ridícula. Presidiário, aí coloca a pessoa com o uniforme da penitenciária e a penitenciária não pode fazer isto. E o governador tem que determinar que seja proibido de estar colocando em imprensa fotografia de imprensa quem quer que seja, principalmente imprensa provisório, para colocar na imprensa. O que serve? Para desmoralizar a família? Ele vai cumprir a pena dele, vai responder na forma mas não dessa maneira. Isso faz que talvez o governador não saiba. Mas o sistema penitenciário não pode, não tem e nem deve fazer isso. porque se saiu foi de lá. Porque a foto é lá do presídio. Da maneira informizada ou o presidiário isso aí é uma falta de respeito com a dignidade do ser humano. Isso aí é uma tortura psicológica para a família. Aí o Estado vai ser acionado depois vai dizer que não podia. A mesma coisa a interceptação telefônica com mais de 30 dias. E a mesma coisa vazar a coisa de interceptação telefônica é coisa de pessoais. Agora naquele jornalismo o Supremo ficou disse que não foi ele a Polícia Federal disse que não foi ele o Ministério Público não foi ele para que juntar no processo? Então fatos pessoais não podem ser juntados em processo. Fotografias de penitenciário é arquivo administrativo interno. Não é para mandar para a imprensa para demoralizar as pessoas. Então o governador tem que dar uma determinação e proibir que fatos dessa natureza comecem a acontecer no nosso Estado. Senhor presidente.